E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais! E galera, hoje é o seguinte, eu tô aqui em São Paulo, eu vim aqui pra me despedir dos meus amigos da Breakman que tão indo lá pra Orlando. E hoje eu vou fazer pra vocês um Night Vlog, é, não é nem Daily Vlog, porque daqui a pouco a gente vai tá levando o Edu, o Portuga e o Michael lá pro aeroporto, o aeroporto de Congonhas, e de lá eles vão pegar um avião e vão direto pra Orlando. Então agora a gente tá indo comer, eles estão dormindo, e daqui a pouco, na hora que a gente voltar, a gente já vai encontrar com eles e vai levar eles lá no aeroporto, pra eles pegarem e ir lá pra Orlando, eles vão passar um ano lá. Então a gente tem que se despedir dos nossos amigos, né, afinal eles só vão voltar pra cá daqui um ano, vai demorar bastante tempo, mano, bastante tempo mesmo. E bom, antes da gente ir lá comer e se despedir deles, eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês. Muita gente me pergunta qual que é o editor de vídeos que eu uso pra fazer a edição dos meus vídeos aqui no YouTube. E galera, o aplicativo que eu uso é o Filmora Wondershare. Você encontra o Filmora aqui, ó, no primeiro link da descrição pra fazer o download. E galera, o Filmora tem vários efeitos pra você usar nos seus vídeos, mano. Dá pra você fazer muita coisa, muita coisa mesmo com o Filmora, é muito top. Tem pack pra você mudar os efeitos, você também pode gravar a sua tela pra quem aí faz gameplay, ele serve também, é muito top. Eu recomendo porque eu uso. Então se você quiser baixar, vai aqui, ó, no primeiro link da descrição e faz o download, beleza? Esse editor aí, mano, é um dos melhores, beleza? Bom, vamos que vamos que eu tô com muita fome, afinal eu tô gordo pra caramba, né, mano? Gorda foda, vocês sabem o jeito que é. Então, vamos lá. A gente tá com esse carro aqui, ó, esse Corolla aqui, ó, bambu, que a gente alugou pra vir pra São Paulo. E eu já vou aproveitar que a gente tá com esse carro e a hora que eu voltar lá pra Londrina, eu tenho que ir na cidade de Maringá pra mim buscar o meu passaporte. Afinal, eu vou visitar meus amigos lá nos Estados Unidos logo, logo. Então, eu preciso tirar meu passaporte e meu bicho. Gabo. Aí. Onde que não é, tá, Gabo? Mano, que ele já tá na minha cama, só sei disso. Tá sincroninho, Gabo? Você pegou o take que eu tava dormindo? Não. Mentiroso! Nós estamos no Higienópolis, cara, um dos melhores shops aqui de São Paulo, onde você gosta de... Comer! Não, dá o... Não, dá o... Não, dá o... A gente veio aqui no shopping pra comer, porque, mano, a gente tá com muita fome e a gente precisa dormir. Então, tá, vamos comer, esperado ao horário do voo dos moleques. A gente pediu aqui a comida. Olha que louco, isso aqui, isso aqui, na hora que ele se chamar, vai apitar e vai acontecer o quê? Vai vibrar? Você vai colocar onde? Ah! Game! Ai, comemos! Agora a gente vai lá pro apartamento e a gente vai dormir um pouco. E na hora que a gente acordar, a gente já vai tá lá no hotel que tá o Portuga e o Edu. E daí de lá, a gente vai pro aeroporto. Bora, Edu? Vamos. Ai, meu amigo, cadê o vermelhinho? Vai pra Disney? Cadê o vermelhinho? Tá ali. E bom, já é um novo dia, vocês viram aí. E agora a gente tá indo lá pro aeroporto e depois eu vou pra Londrina. E eu ainda tenho que ir lá buscar meu passaporte. Hoje ainda, porque daqui uns tempos eu vou lá visitar esses carinhas. Conseguiu o visto, né? Você acha que eu não consigo? Ah, não sei. Vamos tentar, né? A mulher do consulado lá não é interesseira não, tá? Vamos ver se vai dar certo. Agora que a gente vai pegar o passaporte, a gente vai tá com ele em mãos. Daí agora é só agendar uma entrevista. Eu vou ter que voltar aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. Pra fazer essa entrevista. E com a entrevista feita, a gente pega o visto e a gente pode ir pra Orlando. Você vai tá me esperando lá, amigo? Não sei, mano. Eu volto em janeiro. É, você tem que ir rápido? É, acho que talvez dê tempo. Talvez dê tempo pra você dar um réveillon pra gente. Quem sabe, né? Em Miami. Nossa. Será que dá muita diferença? O ano novo daqui do Brasil pro ano novo lá de Orlando? Então, aí que eu quero ver. Deve ser igualzinho lá do Igapó de Londrina. Igualzinho Igapó, mano. Deve ter, tipo, 50 fogos de artifício. 30 falhas, solta 20. Tá pronto já? Tô tranquilo, que os brancês. Tá pronto, Portuga? Obviamente, né? Lógico, né, pai? Você só pensa em ir, né? Só vamos. Mano, deixa a hora de chegar lá, eu quero comer como um cavalo. Ficar gordão e voltar gordão. Sua cara. Mais ainda? Quero muito mais. Mas o Mike tá falando, Edu? Edu, sabe o que ele falou? Eu vou fazer academia. Ah, eu vou ficar certinho. A hora que ele chegar lá, ele vai voltar um rinoceronte. Vai voltar um boi de lá, mano. Por quê? Porque as coisas lá é mais gostosas. Ela tem gordura pra caramba nos gordinhos inteira. Não sei. É, tem aquela gordura trans. Aquela batatinha que você come no Mac, ela fica poita por hora, mano. Meu Deus. Procantinha. Agora, vamos pro aeroporto de Sansai e perder meu voo, filho. Meu voo. Vamos, 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 vamos. Chegamos aqui no aeroporto de Campinas e agora é a hora de dar tchau. Logo eu vou lá pra gente engordar junto. Você vai engordar muito. Tá morrendo. Ah, morre. E você vai voltar mais ranzinza do que você é. Eu sou ranzinza? Você reclamou, veio até do seu amiguinho ali. Vacilão. Comenta aí, galera. Vai, cola vacilão. E esse aqui vai ficar chutando as janelas lá com a bola de futebol. E engordando, né? Vou melhorar pra emagrecer. Valendo o rango. E bom, agora eles estão indo e daqui a gente vai lá pra Londrina, eu e o Bruno. E depois a gente tem que ir lá em Maringá pra buscar o passaporte. Então, deixa eu me despedir aqui, deixa eu dar meu tchau pra eles e em breve a gente se encontra, hein? Tchau. Falou. Falou, viado. Comenta aí, galera. Mike, cola ou vacilão? Vou botar um oceano longe de você. Um oceano? Um oceano. Meu Deus. Tchau. 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 Falou. Bom, galera. Horas depois de muita viagem, eu resolvi acabar não filmando dentro do carro porque a situação estava deplorável. Muito sono. E olha a minha cara, mano. Olha a minha cara de acabado. Eu tô acabado. Por quê? Eu e o Bruno veio direto de São Paulo. Chegou aqui em Londrina. A gente passou lá em casa. Pegou meu protocolo do passaporte. E aí, o que a gente fez? A gente foi lá em Maringá e buscou o passaporte. E olha quem tá aqui comigo. Ih, agora sim. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e marcar minha entrevista lá no consulado americano, lá em São Paulo, pra mim conseguir tirar meu visto, pra ver se a gente vai conseguir viajar pros Estados Unidos, né, mano? Vamos ver se vai dar certo. Agora chegou a hora da gente se despedir. O Bruno vai pegar a motoca dele. O Afren trouxe a BMW do Portuga, porque o Afren vai pros Estados Unidos daqui uns dias. O Afren, cadê o Afren? Não sei. Hã? Não sei. Afren? Eu tô aqui com sono. Eu quero dormir. Eu só não dormi porque tava esperando você. Tadinho, mano. Você falou que você tá cansado, mas você veio dormindo, mãe. Ah, mas eu tô cansado do mesmo jeito, mano. Ah, quem vem acordar sou eu. Você acha que... Dei das quatro horas, dirigindo. Você acha que não cansa dormir? Ah... Você foi de compor, então. E bom, agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. O Bruno vai pegar a moto dele. Eu tô com o carro aqui que a gente alugou pro rolê pra fazer essa viagem. Vou lá pra minha casa. E eu já vou aproveitar que eu tô com esse carro aqui e vou usar ele pra encher o porta-mala com as minhas coisas que estão lá em casa e levar lá pra casa nova. Porque minha cama chegou e agora sim eu vou conseguir me mudar de vez. Bom, galera. Cheguei aqui na casa nova e... Só que hoje ainda não vai dar pra me mudar. A cama tá lá em cima. Eu vou mostrar pra vocês a minha cama nova. Ainda falta o lençol e o travesseiro. Eu vou fazer isso tudo amanhã. Amanhã eu vou tentar me mudar pra cá. Eu preciso comprar várias coisas ainda no mercado. Tipo saco de lixo, lata de lixo, papel higiênico, sabonete, toalha de banho, pano de chão. O que mais? Mano, eu preciso de um monte de coisa. Comenta aqui abaixo também o que eu preciso pra uma casa. Você que conhece bem aí. Porque eu, mano, tô meio perdido. O piscineiro veio aqui hoje enquanto eu tava viajando, voltando lá de São Paulo. E a piscina tá limpinha. Eu tenho que desligar aquele motor ali. Tá ligado e tá fazendo barulhinho ali, mano. E tá gastando energia. O piscineiro falou que ele fica ligado tipo 3 horas por dia já é suficiente. Então vou desligar ali agora. E depois só preciso ligar amanhã, não sei. Ou quando for usar. Eu falando isso, eu acho que vou perguntar isso pra ele. Porque eu ainda tô em dúvida. Eu não sei o jeito que funciona. Mas ó, olha o jeito que tá a piscina, galera. Tá brilhando. Brilhando mesmo. E ali de cima eu acho que vai ter que rolar o desafio de pular da sacada na piscina. Porque no vídeo que eu fiz passado, bateu a meta de like. E nessa meta de like eu falei que eu ia fazer isso. Então acho que eu tô devendo pra vocês um salto lá de cima. Vou chamar a Letícia pra ver se ela tem coragem de pular junto comigo nesse vídeo. Mas eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês. Então vamos deixar o like aqui. Vamos fazer esse vídeo passar de 50 mil likes, beleza? Pra me tentar trazer minha amiga pra pular lá de cima. Ela vai ficar com muito medo. Porque vocês sabem, mulher é meio medrosa, né mano? E dá medo, galera. Parece que é baixo, mas não é. Olha a altura que é um negócio, galera. É alto. É muito alto. Deve ter aí uns 3, 4 metros de altura. Bom, vamos desligar aqui o motor da piscina. Porque tá ligado já faz horas. E o botãozinho desse aqui, ó. Aqui. É aqui que liga. E aqui que desliga. Desliguei. Pronto. E bom, agora eu vou mostrar pra vocês a minha cama nova, mano. A cama nova é muito top. E já já meu quarto vai ficar pronto. Vai ficar tudo certinho. E vai dar pra eu me mudar pra cá. Tomara que amanhã já dê certo. Uma atualização aqui pra vocês. A Today, galera, tá aqui em casa. O pneu dela furou. Olha só. Que merda, hein? Furou. Ó. Não sei se dá pra perceber que o pneu dela tá furado. Bom, vamos aqui pra vocês ver o jeito que tá ficando o meu quarto. Escabe, 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 escabe. Ah, mano, tô cansado. Tô cansado. E eu vou voltar pra fazer academia. Então, galera, eu vou entrar firme na academia e vou tentar perder essa pança. Gordo é foda. E ó, meu quarto, o jeito que tá ficando. Essa aqui é minha cama. Olha que louca, mano. Vai ficar muito top. É uma cama muito confortável. Ai, mano, que gostoso. E ali eu acho que vou colocar uma televisão. Pra mim assistir uma sériezinha ou uns vídeos aqui no YouTube de vez em quando, né? Enquanto eu não estiver gravando. E bom, graças a Deus tá dando tudo certo. Eu acho que já, já fica pronto. Bom, vamos desligar tudo aqui porque hoje eu não vou pousar aqui. Galera, eu tô muito cansado da viagem. Sério, tô muito cansado. A gente saiu de São Paulo. Era 4 horas da manhã. E a gente chegou aqui em Londrina, era 6. Porque eu e o Bruno foi lá em Maringá pra buscar o meu passaporte. Mano, então, tô maquiado demais. Inclusive, foi até bom eu ter que vir aqui pra desligar o motor da piscina. Porque se eu deitasse lá em casa, a hora que eu cheguei, eu ia capotar. Ia acordar só de madrugada. E depois eu não ia conseguir dormir de volta. Aí, o que que ia acontecer? No outro dia, eu ia acordar no meio da tarde. Ia ser muito ruim. Deixa eu desligar. Desliga. Desliga, desliga. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que é daqui de cima. Pra vocês verem a altura que é pra pular da sacada da piscina. Aqui de cima. Olha, a altura aqui é um negócio, mano. É alto pra caramba. Mas, não vai ser hoje que eu vou pular. Porque eu tô muito cansado. E eu vou lá pra casa pra descansar. Pra gente tentar mudar pra cá amanhã. Escada, 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 escada. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá ficando escuro. Pronto. Acabou tudo. Tira. Deixa eu acender aqui pra eu terminar. E bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. Graças a Deus a gente conseguiu sair lá de São Paulo e chegar aqui em Londrina. Não aconteceu nenhum acidente. Deu tudo certo. Graças a Deus. E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Lembrando, quem não foi inscrito ainda no canal, não esquece. Se inscreve aqui, beleza? Se inscreve. Vamos chegar a 5 milhões de inscritos. Então, eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir chegar nessa meta. Beleza? Bom, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri